Oi, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny 5 Uno Oficial E bora lá gente, bora tentar fugir dessa casa, desse hotel né, porque isso aqui é um hotel A Granny é rica, ela tem um hotel Beleza, eu já vou subindo logo gente, porque eu tenho que matar a Granny Aqui galera, aqui vai ter uma arma Deixa eu mostrar a vocês aqui Ai caramba Aqui vai ter uma arma gente, bem aqui Vai ter munição e eu vou poder matar a Granny Olha lá, vem Granny, vem Granny e aqui tem uma arminha prontinha pra ti Vem Granny, toma pra prender Beleza galera, matei a Granny, agora o que eu vou fazer Eu vou aproveitar o tempo que eu tenho pra eu olhar e ver se eu encontro os itens né Aqui eu tenho que ir olhando tudo isso aqui gente Tudo isso aqui tem que ir olhando Bora olhar aqui então agora Vamos ver se aqui tem alguma coisa, acho que aqui não vai ter nada Que eu tô olhando tudo e não encontrei nada, aqui acho que não vai ter nada não Beleza então, agora eu vou subir né E vou olhar aqui em cima Aqui na recepção acho que eu já olhei tudo né Pera, eu vou olhar aqui ó Pra ver se aqui não tem um item Não, aqui não tem nada eu acho Ai não tem nada Aqui acho que também não vai ter nada Acho que aqui tem só o telefone né Granny, não aparece não por favor Granny Tá gente, vamos olhar de novo aqui porque tem que ter algum item Tá gente, a gente tem que encontrar os cabos né Os quatro cabos a gente tem que encontrar Deixa eu ver se tá aqui em algum lugar né Esses cabos Deixa eu ver se não tá aqui no banheiro Ó aqui ó, já encontrei um dos cabos né Beleza, então a gente já taca lá embaixo né A gente já taca aqui embaixo já o negócio Sai Granny, sai Granny Tá, eu vou tacar aqui ó Que eu tenho que abrir ali Eu vou deixar pra abrir depois tá E agora eu vou pegar essa chave aqui gente Que eu vou precisar dela E eu vou tacar aqui embaixo também Ó, taca aqui embaixo, beleza E agora eu preciso de que? Eu preciso de mais três cabos né É muito cabo É muito cabo, meu Deus do céu É muito cabo Tá, eu já olhei essa sala Agora eu vou olhar essa sala aqui Né, tem que ir olhando todas as salas gente Pra ver se encontra né Ó, aqui parece que não tem nada né Ok, eu vou olhar essa salinha aqui Esse quarto Ah, esse lugar aqui é assustador né Tá, deixa eu ver aqui Aqui nada, nada, nada Deixa eu olhar aqui Nada também Tem que... Ai, eu encontrei mais um Encontrei mais um Beleza, eu acho que a Granny já vai acordar já Acho que sim, acho que ela já vai acordar Pera aí Eu vou então aqui ó Subir o outro andar Pra ver o que eu acho Aqui já tem um número que eu vou precisar Beleza Aqui tem alguma coisa Eu acho que não Eu já vou descer gente Já vou descer pra matar a Granny de novo Porque eu acho que ela já vai acordar galera Eu acho que sim Acho que ela já vai acordar já Ó Ela tá se mexendo hein gente Acordou Ai meu Deus A Granny já vai acordar de novo gente Ai caramba Ela já vai acordar Pera, eu vou pegar mais uma muniçãozinha E vou tentar matar ela de novo Porque ela já acordou Acha que eu sou burro né Granny Eu sei que você já acordou Eu sou demônia Cadê ela gente Eu sei que ela já acordou Tá, eu fiz barulho aqui Pra ver se ela vem Porque tem que ir matando a Granny né Cadê ela Não aparece não Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo Vem Granny, vem Vem Granny Ué, errou que mentira Ah gente, esse jogo tá bugado Não é possível Ai meu Deus Esse jogo tá muito bugado Como é que pode Eu atirei nela assim Ó Pronto, agora atirou Agora eu vou fazer assim gente Eu vou procurar o cabo que eu joguei né Pega aqui E eu vou colocar lá embaixo Tá, e pra quem quer zerar Vê aí pra saber como Que tem que fazer né Tá, eu já peguei dois cabos né Ah, mas tá faltando muita coisa ainda Tá, faltando muita coisa Que eu tenho que encontrar Pior isso gente Tem que encontrar um monte de coisa ainda E tá faltando item Tá, tem bala aqui né Eu vou ter que olhar essas coisas né Só pode tá aqui né É possível Tá faltando É Aquele negócio lá né Qual o nome daquele negócio gente É Como é que eu vou dizer a vocês É um negócio De manivela né Uma manivela Eu tenho que encontrar Eu já olhei esse quarto aqui Ah ó Tem um cabo aqui Pega esse cabo Aqui tem alguma coisa não Não tem nada Tá bom então Ok Aqui não tem mais nada Eu acho né Lá em cima Será que tá galera O negócio Eu não sei Acho que eu já vou abrir logo né De uma vez Acho que eu já vou abrir Eu já vou abrir aqui ó Pega esse negócio aqui Pega meu Deus Que dificuldade Tá Agora eu vou aqui Esse é o cabo é Não Pensei que era Ai não é aqui É aqui ó Olha o meu sujimento É aqui gente ó Tem que apertar aqui Pra abrir E aí quando você fizer isso Você vai poder passar aqui ó Pronto E agora eu preciso abrir O outro lado né Beleza Vamos lá Ó tô aqui Agora O que é que eu vou fazer Eu preciso encontrar Uma chave de fenda Eu não sei onde é que tá Eu juro Já olhei tudo Tá faltando alguma coisa Que eu não olhei Só pode tá faltando Algum lugar Isso aqui é o que Isso aqui é cabo Eu não quero cabo Eu quero chave de fenda Jogo Ai Aqui Aqui Achei 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 a chave de fenda Tá Eu não sei se a Gwen Vai vir aqui Mas eu vou lá né Desparafusar os negócios Ai tô com medo da Gwen Não acho que ela não vem não Beleza Vamos lá ó Desparafusar esse aqui Tem que desparafusar essas coisas aqui ó Ó Pronto Desparafusei Agora é preciso tirar essas pedras né Tem que tirar essas pedras daqui Eu vou tirar aqui essa primeira pedra ó Vou ficar desse lado aqui Ah não é essa pedra aqui que tem que tirar né Tá bora lá então tirar Tem que tirar por ordem né Primeiro é essa né Pronto Aí agora é essa aqui Eu nem sei se eu peguei já os quatro cabos né Não faço ideia gente Pronto ó Agora é essa aqui Já acho que eu encontrei só três né Acho que sim Acho que foi só três Que eu achei Pronto ó Tirei uma aqui E agora é só mais essa né Beleza ó Tenho que fazer de novo ó Boa E mais uma vez aqui Agora eu tenho que tirar o papel né Ó Tenho que tirar esse papel aqui gente Como é que tira esse papel? Ó Vamos tirar aqui Tira Tira Pronto tirei Agora o que é que eu preciso galera Eu preciso É Dessa chave de fenda depois Então Deixa ela aí tá Que depois vai precisar usar ela E eu vou colocar esses cabos aqui ó Ó Coloca aqui um Beleza Botei um Só que eu vou precisar de mais cabos né Não é só um cabo que eu preciso Tá Eu não sei se a Granny tá vindo aqui Eu nem sei se a Granny vem aqui né Acho que ela não vem aqui não Ou será se ela vem aqui Cadê a Granny galera? Né Eu tenho medo dela aparecer aqui Eu fico bugando sabe gente Ó Fico bugando Acho que é por causa Ai cadê a Granny Ó Ela tá Ela tá falando ó Vocês tão ouvindo a Granny falando né Ela tá falando Ela tá falando Tá Vou pegar esse cabo aqui E vou colocando Eu vou colocando Então as coisas Ó Ela não tá aparecendo Então eu vou aproveitar Eu coloquei dois Vou colocar esse outro aqui Ó Vem cá Pronto E vou colocar aqui Ai Granny Para Granny Para de falar Granny Pronto Eu coloquei E vou colocar mais um Tá faltando a Manivela Cadê a Manivela Eu não achei Estranho né gente Tá faltando a Manivela Que muito estranho isso Que eu precisava colocar aqui ó Tá Agora eu vou botar aqui E vou E vou fechar aqui ó Que aí vai ser essa água Só que tá faltando a Manivela galera Que eu não achei Ai meu Deus Essa Manivela Ela deve tá bem difícil de encontrar Tenho certeza né Vou fazer um barulho aqui gente Pra ver se a Granny Vem pra cá Será se ela vem Eu não sei Porque eu acho que ela não Vem pra piscina Ó Acho que ela não vem pra piscina galera Porque eu tô fazendo barulho E ela não aparece Ela vem sim ó Ela tá vindo Tá Ela tá vindo hein Boa Vem cá Granny Vem cá véia Ó Ela tá vindo Tá vindo Tá vindo Vem Granny Eu dá Vem Ela não consegue passar pela piscina né Acho que não Eu vou ter que matá-la de novo Pra procurar esse negócio né gente Onde será que tá isso gente Esse negócio Será que tá aqui Alguma caixa dessas aqui E eu não vi direito Sei lá gente Eu não sei onde é que tá isso Tá Eu vou pra cá Eu vou subir E vou pegar A arma né Onde é que eu deixei a arma Tá aqui né Peguei aqui A shotgun E aí eu vou pegar mais munição né Aqui ó Pronto Galera Eu não faço ideia Onde tá Sempre tá num banheiro né Só que hoje ó Não tá ó Ficava Às vezes ficava num banheiro Sabe gente Em algum lugarzinho desses Mas hoje não tem ó Aqui parece também Que não tem nada E sempre eu achava Num banheiro né Pelo que eu vi Mas dessa vez não tá Só pra dificultar a minha vida né Ó Dessa vez não tá Em nenhum banheiro ó Ó Vocês viram né Não tá em banheiro nenhum E eu não sei se pode Ficar numa cozinha Porque tá faltando gente Essa manivela Só se estiver muito bem escondida Eu não tô vendo né Pode ser Que esteja muito bem escondido né Tá Cadê a Granny Eu não sei Eu vou matar ela de novo Pra eu conseguir olhar né Pera aí gente ó Vou fazer um barulho aqui E vou ver se eu acho A manivela de novo Aqui Vou dar uma outra olhada né Acho que eu vou ter Que revistar tudo de novo Gente Porque não é possível Eu devo ter deixado Passar essa manivela Só pode Eu vou olhar aqui em cima Vai que tá aqui né Sei lá Vai que tá aqui em cima Em algum lugar né Escondido Deixa eu ver Vai que tá nessas Prateleiras aqui na Angeline Ai não tá galera Não tá Isso aqui é o que? Ai é munição Não é isso que eu quero Ai gente Que saco Não tá ó Não tá em canto nenhum Aqui ó Eu pensei que podia Tá aqui na Angeline né Mas acho que aqui em cima Não tem nada Tá Tô fazendo barulho aqui Pra ver se a Granny Vem pra cá Ou ela tá vindo Ela tá vindo Vem Granny Vem Vem cá Granny Vem cá Toma Beleza gente Eu vou ter Ai não sei galera Deixa armar aqui Aqui não abre né Ah lascou tudo Cadê gente Esse negócio Essa válvula Eu não faço ideia Porque eu já olhei tudo E será se tá aqui Vai que tá por aqui né Aqui ó Tá aqui no cantinho Eu não tinha nem visto Beleza Encontrei Agora bora botar lá embaixo Aí viu gente Tem que olhar tudo bem direitinho Porque fica bem escondido Sabe As coisas Fica bem escondido Tá Agora coloca aqui Tá Agora eu tirei o negócio Ai agora eu preciso fazer o que gente Eu preciso ir lá em cima Desparafusar Não melhor Já vou logo na piscina né Será se eu vou na piscina É vamos na piscina A gente tem que procurar uma peça né A gente tem que achar uma peça de um negócio Ai porque essa é a pior parte gente Desparafusar esses negócios é a pior parte Pode ter certeza Que é muito ruim desparafusar coisa gente Muito ruim Ó Já encontrei aqui a peça né Eu vou tentar jogar lá Eu já joguei ali Pegar essa peça E agora eu preciso subir né Será se eu consigo subir aqui Eu não sei Tá ó Eu vou tentar aqui Pronto Subi E agora Onde é que tá a chave hein De fenda Que eu ainda vou precisar usar ela de novo Gente tá Tá aqui atrás Beleza então Eu vou jogar isso aqui Ali em cima né Tem que botar lá naquela cozinha Gente Onde é aquela cozinha lá galera É aqui em cima né Bem no topo ó Tá com isso aqui Onde é que tacou galera Onde é que tacou a peça Ué A peça sumiu Ah faltava essa né Não a peça tá aqui atrás Beleza Agora o que eu vou fazer gente Eu tenho que descer de novo né Pra pegar a chave de fenda Vem cá a chave de fendinha Eu preciso de você Pronto E agora eu preciso desparafusar Será se ela já acordou gente Eu não sei Espero que não Será se ela já acordou Acho que não gente Acho que a Granny ainda não acordou Beleza ó Tem que vir aqui galera ó E tirar esses parafusos aqui ó Ó Vai tirar Tirei Tirei Beleza Tá gente Vou pegar a arma de novo E vou pegar munição Que eu não sei se a Granny já acordou né Ó Vou ficar aqui galera Eu não sei se a Granny já acordou né Ela pode ter acordado já Então eu tenho que tomar cuidado né Tá cadê a Granny Granny Cadê você Ó fiz barulho aqui Vamos esperar pra ver se a Granny vem galera Vamos esperar pra ver se a Granny vem Ué cadê ela gente Que não aparece Que ela tá no jogo né Eu acho Ela ainda não Ela ainda não Ela ainda Quer dizer Ela já acordou Tô todo bugado Ela já acordou né Ela Não está mais dormindo Eu acho Ai cadê Cadê tu véia Ai meu Deus Ela tá fingindo gente Fingindo que Que não tá no jogo Só pra me enganar né Tá bora passar pro lado aqui E eu vou tentar Já fazer as coisas que eu preciso Aqui ó Que aqui ó Preciso empurrar isso aqui galera ó Ó Pra eu conseguir passar Vou pegar essa pintura né E vou tentar galera Subir ali em cima ó Tentar subir aqui Aqui ó Vai passar Passa Passa Ai Consegui? Ai gente eu não consegui Eu buguei Ai meu Deus do céu Pera gente Eu vou tentar de novo Vai 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 Pronto ó Pronto consegui Agora eu vou colocar Isso aqui ó Tem que colocar aqui Isso gente ó Peguei Agora eu fecho aqui Coloco esse negócio aqui Aí eu pego isso aqui Coloco aqui né Aí tem outra pintura Que eu preciso botar aqui Aí tem aquela outra pintura Que tá lá né Eu preciso buscar gente Granny já acordou Será? Não sei Tá galera Eu vou pegar a arma de novo Eu acho que ela já acordou Gente Eu acho que já Ó Fiz barulho aqui de novo E vou ver se ela vem Cadê ela gente? Ó Eu preciso pegar outra pintura Lá no negócio da Pixar né Eu preciso fazer o negócio lá da Pixar Eu preciso chamar a mulher da Pixaria Ó ela tá vindo Ah agora sim Granny Agora sim você veio né Vem Granny vem Ué gente que mentira Mas que mentira Meu Deus Que mentira velho Nada a ver Eu dei um tiro Galera tá dando esse bug Tá muito dando esse bug Eu tô dando tiros nela E ela tá simplesmente Emônia aos meus tiros E ela colocou três armadilhas De uma vez gente Olha que doideira né Tá pera Eu tenho que então Fazer o que? Ó ela tá Ela tá ali ó Não me veja Granny Por favor Não me veja Não me veja Tá ela tá indo embora Deixa ela ir embora Vai embora velho Onde é que foi que eu vi gente O negócio lá O cartão Foi em um quarto Ela tá com outra armadilha né Ela é muita armadilhona essa Granny Tá onde foi que eu vi galera O outro negócio hein Vocês lembram Ó ela tá indo embora Deixa ela ir embora Pronto desceu Será se eu quero nessa armadilha gente Eu espero que não né Ai eu precisava pegar muito Essa pintura né Ai meu Deus A Granny tá vindo Ah que mentira né Que mentira Ah vai se lascar Jogou Ela nem me viu Caramba gente Eu precisava Eu acho que eu vou ter que matar ela né Acho que não tá dando certo isso galera Acho que tentar pegar a pintura Não vai ser uma boa Eu vou ter que matar ela de novo né Porque ela não tá me Ela volta Eu acho que ela volta de novo né Eu vou ter que matar a pintura Ela volta de novo né Eu vou ter que producer